Fala aí meus queridos, aqui quem fala é a RealGens, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, dessa vez trazendo um vídeo diferente pra vocês Cara, tô trazendo um vídeo reagindo às melhores jogadas de Fortnite, eu tô reagindo do canal que chama RedVJ, o link vai tá aí nos comentários E cara, eu tô tentando voltar a jogar Fortnite, então quero o apoio de vocês, quem puder apoiar, mano, já deixa o like Cara, eu tô postando react lá no meu outro canal, o Joãozinho, então eu convido vocês a ir lá, porque lá eu vou estar postando alguns reacts e tals Aqui eu vou postar gameplays, mas decidi hoje fazer um react, porque cara, vai atualizar a season, tô pensando em voltar a jogar Vamos ver o que vai dar isso daí, mano, não sei, não sei, só vou deixar rolar, muita gente comentou, né, falou Ai João, faz, mas de um jeito que você goste, cara, eu sempre gostei, mas é que parece que o pessoal deixou de gostar Enfim, enfim, vamos pro react, vamos ver, mano, as mitagens aí no Fortnite, vamos embora É, inclusive, apanhou na loja, Joãozinho com o viajão final Nossa senhora, o que que é isso? É... O que que foi? Isso foi combinado, né? Caramba, mano, o maluco é brabo, véi E aí, pessoal, você quer comprar um V-Bucks gratuito? Escute aí, vá no link na... Tchau Propaganda não, né, gente? Vamos lá Mentira, que ele pulando só puxou a mira e dá-lhe Que brisa que foi essa, mano? Como assim, velho? Nossa, ah, é, essa daí, tipo assim, não desmerecendo, né, mas Pegou o redemoinho ali, subiu, viu, maluco? Ah, mano, mentira, véi Mentira, mano Como é que o cara me acerta um bagulho desse voando desse jeito? Cara, não tem como, mano Tá, montou no tubarão Soltou Mano, não é possível ser aqueles caras que ficam parados, não é? Olha o que que os malucos fazem, mano Parece que eles estão no mapa de criativos Olha isso Mano, olha o que 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 que... Essa é a arena Só pelos pontos malucos Que isso, o lançador de granada dá impulso agora? Ele levou um squad ali, mano Tá Mano, parece que esse negócio de fazer isso daí é... é moda agora, né? Pulou ali, abriu a porta, pulou de volta Pulou ali, abriu a porta Então tá, né? Mano, olha isso Essa é a partida real mesmo, porque agora eu tô vendo ali que ele tem bastante kill Atirou pra cima Chamou Nossa, esse daí foi da hora, hein, mano Ô, eu nunca tentei acertar um negócio desse, mas se eu tento também eu não consigo Será que os caras conseguem isso daí de primeiro ou eles ficam tentando? Nossa Pegou o baú lá em cima Tá, pulou no lixo Saiu Nossa Boa, boa Nossa, ele tinha Mano, ele tinha como tomar o... Olha que da hora o pombinho ali, ô, a coruja Acho que quem ri por último ri melhor, meu parceiro Ai É... Esse é o pique de reação que a gente teria Acho que ele colocou mais essas cenas pra dar uma descontração Jogou no chão Beleza, ele jogou o colchão Atirou Ah, mano Como assim, velho? Mano Isso é real, dá pra fazer isso, velho? Olha isso Mano Mano, como assim... Mano, como assim... Nossa, puxou a arma com o arpão e atirou numa... Ah, mano Mano, impossível o negócio desse, velho Tá, usou a miranha no helicóptero O helicóptero empurrou Matou Beleza Mano, não é possível Mano, os caras colocam um... Coloca animação, velho É hesitado Porque nem eu consigo ver o cara, velho Tá, isso aí eu tô vendo Jogou um bala... Ah, é o negócio do colchãozinho ali Mano, os caras são muito brabos, velho Impulsionou, atirou, quebrou Não explodiu? Não entendi Tipo, foi... É, acho que o moleque tá um... Que... Que isso? O molequinho empistolou, mano Nossa, eu lembro quando eu já comecei a jogar forte Eu ficava fazendo essas construções, mano E eu achava que eu tava abalando Tá, o que que ele vai fazer? Tá Eu lembro que quando eu fazia isso, mano Eu fazia uns negócios, tipo... Parecia uma torre do titã Ah, achava que eu tava arrasando, tá ligado? Tá ligado? Mitando Será que... Será que é alguma zoeira? Alguma coisa? Não, o cara tá fazendo uma casa mesmo, tá ligado? Ok Tá ligado Tá ligado Ele dropa a munição No outro ele dropa a fama e o ar... e o arpão Ele dropa... Eu não entendi Será que ele fez aquilo ali, tipo... Ah, beleza Se alguém achar no mapa... Mano... Precisa fazer uma casa dessa? De, tipo... Colocar uns itens lendários lá? Ia ser doideira Cara... O cara... O cara do helicóptero tá... Nossa, dá dano ao helicóptero Caramba, tem banana dourada, velho Como assim? Ai, ai, mano Caramba, velho Ô... Tipo... Faz muito tempo que eu não jogo Fortnite Fortnite, tipo assim... Mudou pra caramba Tem... Tem muita coisa nova Tem até... Mano... É... Eu... Curti... É... Tô curtindo o jogo Tô jogando Mas é que nem eu falei, né? Depende de vocês aí Se vocês querem que eu volte E mano... Banana dourada Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou deixa o likeão Tamo junto Se inscreve no canal E fiquem ligados que amanhã tem gameplay Tem bagulho louco Enfim... É nóis! Valeu! Tchau! Vamos! Tchau!